Estamos aí, pessoal, boa tarde, boa tarde, tudo certinho, hein? É, como que é, Ariane? Ariane quer que eu faça uma live aqui, eu cantando a música de cada signo. Ela pensa que eu canto, hein? Porque eu tava aqui cantarolando, né? Gostou? Não gosta? Se não gosta, sente e chora como Liza Ludmilla, né? E vamos embora com mais uma live aqui. Tá no ar, estamos aí, pessoal, boa tarde, boa tarde. E som, o que é isso aqui? É, não quer, Ariane quer que eu faça. Repeteco aí pra vocês ouvirem aí. Fabiano e o gatinho Fernando Teixeira estão lá do outro lado. Aqui ao meu lado as gatinhas Ariane Geminiana e a Laisla, que é Libriana, né? Não sou bobo, não. Deixo os homens pra lá, fico com as meninas pra cá. E eu queria mandar um grande beijo pra Mara Maravilha, minha querida Mara Maravilha, Pisciana. Ó que é dia, vamos sim, viu, Mara? Nos encontrar aí, almoçar no SBT, tá? Um grande abraço também para o Samuel Paixão, o homem que vive apaixonado. Tem paixão até no nome. Mas a Mara é uma grande, grande amiga, grande parceira. Desde os velhos tempos do SBT. Programa na Argentina, lá em Córdoba, em Córdoba, né? Com o Peluqueiro, né, Mara? Temos muita história pra contar e pra rememorar, né? Qualquer dia desse a gente se encontra, valeu? Um beijo, um abraço. Saúde, sorte, tudo de bom pra você, minha querida. João Bidu, sou de virgem, esse ano vou engravidar? Poxa, essa pergunta, meu marido não tem filho, ele é de Sagitário. Sagitário e virgem se atraem bastante, mas daí eu falar que você vai engravidar? Olha, você tem Saturno na quinta casa astral. A quinta casa astral tem muito a ver com gravidez, tem a ver com filhos, porque ativa muito, né, a libido das pessoas de um modo geral. E claro, quem mais pratica, tem mais chance de engravidar, né, perfeito? Nem sempre é assim, mas normalmente é, então por esse aspecto tem. Só que também tem aquele detalhe, como eu sempre falo, né? Onde Saturno tá, o velho Saturno, nem sempre as coisas acontecem facilmente, viu, minha amiga? Então tem que ter muita fé, muita concentração e a força da sua imaginação, se vendo com o seu bebê no colo, aquele carinho todo, né, aquele chamego, aquela alegria, porque acho que não existe uma alegria maior para uma mulher do que ser mãe, do que amamentar, do que cuidar do seu bebê, perfeito? Vamos para o Rio de Janeiro. Nádia Souza, queria saber como vai ser esse ano de 2018 na minha vida. Meu signo é câncer, promete ser espetacular, viu, Nádia? Porque Júpiter, o planeta da sorte e da prosperidade, está justamente na suba quinta casa astral, que é a casa astral mais sortuda do zodíaco. Você pode ganhar jogos, sorteios, loteria, é um ano muito favorável para a diversão, ano muito bom para a conquista amorosa, bom também para quem quer engravidar, né? É a influência da quinta casa astral, indica também alegrias com os filhos, está certo? Então é isso aí, manda ver, minha querida. As influências astrais estão ótimas para você. E a Bel Lima, hein? Oi, João Bidu, você está lindo com essa pola amarela, ela falava sobre a live passada, minha cor predileta. Não te engordou em nada, está ótimo. Aliás, para me engordar é difícil do jeito que eu sou magro, viu, Bel? Eu agradeço, hein? Oh, mas eu estou esquecendo de avisar, né? Vamos compartilhar, vamos compartilhar, vamos conjugar o verbo compartilhar. Eu compartilho, tu compartilhas, ele, ela compartilha. Porque quem compartilhar a nossa live vai ganhar, vai ganhar. Previsões Completas 2018, que você compra através do nosso site por 12,99. Tem tudo, tudo, tudo o que você quer saber sobre o ano de 2018, perfeito? É sobre o seu signo, o que Júpiter promete de um modo geral, Saturno, Urano, Vênus, os demais planetas. Tem também o seu horóscopo mensal, as combinações astrais, numerologia, o tarô, horóscopo chinês, orixás, Enfim, tudo o que você quer saber, tudo o que o ano de 2018 reserva para o seu signo, está lá em Previsões 2018, que você vai ganhar. Quem compartilha aí? Quem já está compartilhando? Compartilha. Semana passada é uma maravilha, quero agradecer, hein? 1.100 compartilhamentos, é, 1.100 compartilhamentos. Tivemos três ganhadoras de Previsões 2018 e eu vou começar a divulgar agora quem ganhou Previsões 2018 na live passada, né? Ela mora no norte do país, hã? É. De onde que eu estou falando? Estou falando de Belém, de Altamira, hã? De Macapá, não, estou falando de Manaus, a capital do Amazonas, é a cidade que caracteriza, assim, mais a Amazônia de um modo geral, embora a Amazônia seja muito extensa, né? E Belém pode ser considerada o portão da Amazônia, mas Manaus é Manaus, né? Vai falar, fui na Amazônia, esteve em Manaus? Ah, então você não esteve na Amazônia. Então, aí, Manauara, quem nasce em Manaus é Manauara, eu não sei se ela é Manauara ou se mudou depois para Manaus, mas ela ganhou Previsões 2018, a Cristiana Neves. Alô, Cristiana! Hã? É, vamos entrar, nossa produção vai entrar em contato com você, né? Para você receber as Previsões Completas 2018 para o seu signo. E quem está compartilhando hoje, claro que também vai concorrer, beleza? Na live passada, não sei se na retrasada, alguém me pediu, simpatia para ganhar dinheiro. Alô, alô, você que quer simpatia para ter sorte com dinheiro, para ganhar dinheiro. Numa sexta-feira de lua cheia, vai ser no final do mês, hein? Eu acho que no final do mês teremos a sexta-feira de lua cheia. Por volta das oito horas da noite, você pega a Bíblia, abra e leia o provérbio 4, 11, 12, em voz alta. Tem que ler em voz alta, tá? Pelas carreiras direitas te fiz andar, por elas andando não se embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçarás, tá certo? Em voz alta, você lê então o provérbio 4, 11, 12. Depois que você lê-lo em voz alta, pegue uma moeda de qualquer valor, coloque na palma da mão, da sua mão direita, aperte bem firme, pensando que a partir daquele momento, você conseguirá ter todo o dinheiro que necessita, tá? Você reza um Pai Nosso e uma Ave Maria, e agradeça ao seu Anjo da Guarda, pela graça que você vai receber, tá legal? Simpatia para ter sorte com dinheiro, simpatia para ganhar dinheiro. Na sequência, você que está compartilhando aí, está compartilhando, continue compartilhando para você ganhar Previsões 2018. Daqui a pouquinho vou divulgar as outras ganhadoras da live da semana passada, tá certo? Descansar um pouquinho. Responder para Rita, Liliane Sobari está preocupada, não está muito bem da saúde, nem ela é de Capricórnio, 5 de janeiro, e por causa desse problema de saúde, ela está com medo de perder o emprego. Ô, Ritinha, minha querida, é você que nasceu em 1976, Olha só, Capricórnio tem Júpiter na 11ª Casa Astral, que é a realização de esperanças, e tem Saturno na sua 1ª Casa Astral. Então, o que em termos de saúde, assim, a gente pode dizer para você, é você tomar mais cuidado com dentes, pele, cabelos, ossos e articulações de um modo geral. As demais partes do seu organismo não estão afetadas por nenhum presságio astral negativo, tá? Hoje estamos sem o YouTube, né? Excepcionalmente sem o YouTube. Peguei o meu mapa astral e não recebi até agora, o quê? Paguei o meu mapa astral e não recebi até agora. Opa! Note aí, Ariane. Rita Roventini. Mas faz tempo, Rita Roventini? Vamos correr atrás, vamos te dar uma satisfação para ver o que está acontecendo, tá certo? Marcou aí, né, Ariane? Rita Roventini. Bom, vamos falar, então, sobre o horóscopo desta semana, os destaques astrais desta semana. Semana que será comandada pela Lua Nova, que está entrando no céu hoje, hein? Logo mais às 23 horas e 17 minutos, começa a Lua Nova. Fase boa para iniciar novos projetos. Ideal para experimentar formas diferentes de fazer as mesmas coisas. E boa também para mudar o seu visual, tá legal? Agora o seu horóscopo, hein? Arias, muita vontade de alcançar reconhecimento no trabalho. Pode contar com amizade em assunto importante. No amor, afaste a insegurança e clima quente na intimidade, tá? Seus números de sorte, 3, 14 e 28, Arias. Touro, tudo o que for feito em equipe terá muito mais chance de dar certo. Bom momento para melhorar os seus conhecimentos. No amor, fuja de discussões que não levam a nada, touro. Os números para você apostar, 22, 29 e 43. Gêmeos, ótimo astral para cuidar da saúde e também da alimentação. Invista forte em tudo que possa contribuir para o seu crescimento. Altas doses de sensualidade no amor, gêmeos. E os números para você apostar, 13, 42 e 53. Câncer, pode ter surpresa agradável como assunto sobre herança, seguro ou indenização, viu, câncer? No trabalho, evite bater de frente com chefes. No romance, na paquera, você vai esbanjar sensualidade. E os números para você apostar, para fazer a sua fezinha, 9, 53 e 77. Quem está compartilhando aí, pode continuar compartilhando. Compartilha aí, compartilha aí, que você vai poder ganhar Previsões 2018. O nosso trabalho mais completo sobre o ano de 2018, que você pode comprar através do nosso site. É só clicar na lojinha. Está colocando o endereço aí, não, né, Fernando? Colocando o endereço aí para a pessoa clicar e comprar Previsões 2018. Ou então no site jombidu.com.br. É só clicar na lojinha que você vai lá para comprar Previsões 2018, tá bom? Bom, daqui a pouquinho, tem uma oração para São Jorge, para você vencer qualquer tipo de dificuldade. Seja no amor, amizade, de saúde, na vida profissional, financeira, tá? Vamos evocar São Jorge, um dos santos mais queridos, seja na igreja católica, seja pelo pessoal da Umbanda, Candomblé. Enfim, São Jorge é muito respeitado, tem muita moral, né? A Rose Pessoa. É, eu quero saber o que tem de bom para mim no meu signo com muita inveja. Peço também que tem de bom para afastar inveja. Ela mora em Fortaleza, é do signo de leão. É, leão realmente, Rose costuma atrair inveja, né? Porque normalmente é uma pessoa que dá sorte na vida, se dá bem com todo mundo, é simpática. E muita gente realmente inveja o sucesso da pessoa de leão. Na próxima live, tá? Vou trazer aqui uma simpatia específica para você combater a inveja, para ficar numa boa, tá legal? Deixa eu dar aqui uma chegadinha em alguns comentários anteriores. Respondendo para Elisângela Santos, João Bidu, amo você, sou sua fã há mais de 20 anos, sou de peixes, marido virgem. Este mês vai fazer 20 anos de relacionamento. Manda beijos para, manda beijos para a parecida de Goiânia, Goiás. Eu não tinha respondido para você não, Elisângela. Bom, quero antes de mais nada cumprimentar, né? 20 anos de vida conjugal hoje em dia é uma façanha e tanto. Ainda mais entre virgem e peixes. Porque embora exista uma atração muito forte entre esses signos, existem também diferenças que precisam ser superadas, que precisam ser contornadas com muito amor, muito jogo de cintura e muita cumplicidade. Angélica de São Miguel do Iguaçu, perto de Foz do Iguaçu, Paraná. Quero saber de gêmeos na parte profissional. Júpiter, o planeta regente de 2018, vai atuar ou já está atuando exatamente, minha querida, lá de Angélica Mai de São Miguel do Iguaçu, na sua sexta casa astral, que tem a ver com trabalho, que tem a ver com saúde. Principalmente o trabalho assalariado, quando a pessoa trabalha de empregada, de empregado, né? Não é uma influência tão positiva assim para quem quer montar o seu próprio negócio. Ou não é, vou dizer que não seja boa, mas não é específica, né? É melhor para quem trabalha de empregado. Valeu, Angélica? Boa sorte para você. Acredite aí no bom astral de Júpiter e bola para frente. E por falar em trabalho, pessoa muita, muita gente perguntando também de trabalho. Tem outra aqui, a Luciane Bonfim da Silva. Sou de Sagittário, quero trabalhar com alimentos informalmente. Será que vai dar certo? Olha, Luciane, por coincidência, você é de Sagittário e Júpiter está no seu inferno astral, na chamada décima segunda casa astral. Eu já falei aqui que, embora tenha o nome de inferno astral, sempre coisas boas, vitórias espetaculares, também podem acontecer nessa fase. Ainda mais quando ela é ocupada por Júpiter, um planeta tão bom assim. E a décima segunda casa astral favorece as coisas clandestinas, as coisas feitas por baixo dos panos, né? É por isso que se diz que nesta fase há um risco ou há uma possibilidade muito grande de a pessoa iniciar romance clandestino. Mas tudo que seja clandestino, tudo que seja muito escondidinho, é beneficiado, né? É benéfico para Sagittário nesse ano de 2018, onde você tem a influência de Júpiter na sua décima segunda casa astral. Certo? Quem está compartilhando aí, quem está compartilhando, vai poder ganhar Previsões 2018. Previsões 2018, que é o nosso mais completo trabalho sobre as previsões para o ano que estamos começando. Tem astrologia, horóscopo chinês, numerologia, tarô, os orixás, tem o seu horóscopo mensal bem detalhado, tem também as combinações astrais de 2018, né? Tudo isso você compra por apenas R$ 12,99, através desse endereço que você está vendo aí agora na nossa live, né? Ou entrando no meu site e clicando na lojinha. E quem ganhou também, na live passada, o nosso Previsões 2018, mora lá em Santa Catarina. Alô, Santa Catarina! Aquele abraço! Ela mora em Taió, conhece Taió? É! A Patrícia Cristiano, é de Taió, Santa Catarina, ganhou também Previsões 2018. Nossa produção vai entrar em contato com você, viu? Ô Patrícia, para te orientar como você vai baixar, como você vai receber Previsões Completas 2018. Câncer e Escorpião, Giovana Cristina, João Batadi, me ajude! Eu e meu amor estamos discutindo muito. Como que é? Sobre a relação, me fale sobre a relação Câncer e Escorpião. Não deveriam discutir tanto assim, né? Porque entre Câncer e Escorpião, dois signos da água, sempre existe, é... sempre existe boas condições de relacionamento. Ainda mais Júpiter estando em Escorpião, que favorece a relação desses dois signos, tá certo? Então, é só colocar a cabecinha no lugar aí, ver o que está pegando, porque o astral Giovana é amplamente favorável para vocês, tá certo? Vamos seguindo com o horóscopo, os destaques astrais dessa semana, lembrando que daqui a pouquinho temos aquela oração poderosa para São Jorge, para você realizar qualquer tipo de esperança, para você se livrar de qualquer tipo de problema, para abrir os seus caminhos em qualquer área da sua vida, tá bom? Alô, Leão! Mudanças no trabalho serão positivas, Leão, mas se você tem negócio com parente, pode enfrentar atritos, hein? Boa chance de iniciar romance. E na vida dois, a intimidade vai pegar fogo, Leão. Para apostar, nove, setenta e três e setenta e oito. Virgem, olha, virgem, no serviço você pode ter problemas com mal entendidos, né? Por isso, fuja de discussão. Sorte em jogos e sorteios. E no amor, sinal verde para se declarar. Tá querendo se declarar aí, virgem? Aproveita esta semana, tá? Números vinte e quatro, quarenta e três e quarenta e cinco. E agora, Libra, às quatro horas e trinta e sete minutos. Boa semana, Libra, para você ganhar dinheiro com a venda de produtos para casa. Parentes podem te ajudar em assuntos importantes. e romance com pessoa conhecida. O que que tem romance com pessoa conhecida? Recebe total proteção dos astros, valeu? Números sete, oito e vinte, Libra. Agora, escorpião. Olha aí, escorpião, assuntos de família vão ficar no centro das suas atenções, hein? Pode ter sucesso em entrevista de emprego. É, instabilidade no amor, escorpião. Por isso, evite sufocar a pessoa amada, tá? Os números são dois, quarenta e quarenta e seis. Daqui a pouquinho, eu vou divulgar a terceira ganhadora, a terceira ganhadora de previsões 2018, referente à live passada. Continue compartilhando o nosso vídeo, continue compartilhando a nossa live, né? No final, vamos divulgar mais três ganhadores, três ganhadoras, da nossa, da previsões 2018, o nosso mais completo trabalho para o ano de 2018. a Lúcia Castro, a Castro Aquariana, vou conseguir me casar em 2018? Ô Lúcia, você até me surpreende, né? Porque normalmente a Aquariana não é apegada assim às tradições, às coisas convencionais, né? Pelo contrário, chegou a Natália aí, tudo bem, certinho? Mais uma do time aí, hein? Vem aqui pro meu lado, mulher vem pra cá, homem fica aí, tá? Tô brincando. Mas então, eu tava falando que Aquário, não é assim, né? Casar, não sei que você não queira, não queira, já falo, casar de papel passado, né? Porque Aquário é mais pra morar junto, pra viver junto, fazer um test drive, pra ver se depois realmente dá certo pra casar, do que se jogando de corpo e alma. A não ser também que você já esteja namorando há muito tempo, e esteja querendo se casar, né? Mas vejo aqui, atenção, Júpiter na décima, casa astral, realização de esperanças, né? Ambições, Será? Casar é um dos seus grandes objetivos? Então, pode contar com a influência de Júpiter, né? Júpiter que governa, por exemplo, a nona casa astral, pessoa de fora, pessoa de longe, quem sabe não pinta aí um gringo, um gringo na sua vida, hein, Lúcia Castro, tá certo? Então, a influência de Júpiter é favorável, mas pode pintar um cara casado também, hein? É um coroa casado, porque Saturno está na sua décima segunda casa astral, casado ou enrolado, não é? Porque às vezes o cara não é casado, mas tem compromisso, o que dá praticamente no mesmo. O que o pessoal está perguntando aqui? Gosto mesmo de você, João Bidu, faça, eu sou câncer, Gracinha Nunes, canceriana, já falei hoje, né? O ano promete ser espetacular para câncer, porque Júpiter está na sua sortuda quinta casa astral. Querido, quero simpatia para receber uma grana, tem muitas que estão me devendo, e está uma luta para receber, né, Léia? Está difícil, é? É. Então, agora, vamos ao pedido especial a São Jorge, esse pedido vale para você que tem problema de saúde, você que está atravessando algum perrengue profissional, em família, com amizade, na parte financeira, no amor, até no sexo, né? Vamos fazer o pedido especial a São Jorge? Então, vamos lá, hein? Muita atenção, muita concentração, se arruma para mim, Lája, por favor. quer tomar um fôlego aqui? A oração diz o seguinte, ó glorioso e guerreiro São Jorge, eu te suplico, confiante, que ser atendido neste momento difícil da minha vida, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com vossa espada de luta, venha cortar todo o mal, e principalmente, aí você faz o pedido daquilo que deseja, né? Então, repito, com vossa espada de luta, venha cortar todo o mal, e principalmente, aí você faz o pedido, com a força do teu poder de defesa, eu me coloco na proteção do teu escudo, para combater o bom combate, contra todo o mal, ou influência negativa, que estiver em meu caminho. Amém. São Jorge Cavaleiro, guia-me. São Jorge Guerreiro, defendei-me. São Jorge Marte, protegei-me. Tá aí, portanto, né? Um pedido especial para São Jorge, para você resolver qualquer tipo de perrengue na sua vida, tá? E aí, continua compartilhando, continua compartilhando, estão querendo, hein? Para você ganhar, para você ganhar. aquele dia eu divulguei no mesmo dia, ali, ali, não, né? Não, depois, né? Divulgo no dia. Ah, olha aí, quando estou com a cabeça, eu estou divulgando hoje, da live passada, que pergunta, hein? Onde eu estou? Estou longe. Peço a cura para o meu filho, Cristófer Paladino Nascimento, que fez uma cirurgia, e afastado da nossa família. Matilde, então você viu aí, né? A oração, o pedido especial para São Jorge, tá certo? Quero saber se minhas finanças vão melhorar. Touro, 21 de abril, por falar em Touro, quero mandar um abraço para o Samuel Paixão, o assessor da Mara, ele nasceu no dia 20 de maio, mas no ano em que nasceu, lá em São Carlos, a cidade de Sorriso, bela cidade, aqui do interior de São Paulo, né? No dia 20 de maio, o sol já estava em gêmeos, é, em 20 de maio de 1984, o sol já estava em gêmeos, mas aqui não, né? A Rafaela é do dia 21 de abril, é Touro, portanto, quer saber se as suas finanças vão melhorar. Olha, você vai ter uma influência toda especial no setor financeiro, ô minha querida Rafaela, que é a presença de urano na sua segunda casa astral, justamente o setor zodiacal, que governa a parte financeira, recursos, né? De que maneira a gente lida com o dinheiro. Agora, um pouquinho de cuidado, né? Ainda que o urano possa trazer formas diferentes de você ganhar dinheiro, pode ser que você tenha aí algumas ideias evolucionárias, excêntricas, muito exóticas, que talvez, talvez, não deem o resultado que você está esperando, que você possa imaginar, beleza? Então, continue aí compartilhando o nosso vídeo, continue compartilhando para você ganhar, para você ganhar Previsões 2018. Previsões 2018 é o nosso mais completo trabalho sobre previsões para este ano, que você compra através do site joaumbidu.com.br, clicando na loja, ou através aí do endereço, né? Que está aparecendo na sua tela, na tela do seu smartphone, tá? Custa apenas R$ 12,99. A Ana Carolina Silva, sou de touro, quero muito ter minha família, liberdade, meu marido está preso, saber se me caso esse ano na igreja, e na vida financeira. Mas você quer casar com o seu marido que está preso, ou com outra pessoa, Ana Carolina? Olha aí, terça-feira, quinta-feira agora, na nossa live toda especial, é, quinta-feira é uma live toda especial, eu respondo para você, com certeza, tá bom? Pode esperar. Outro touro aqui, guia, sou de touro, quero muito ser feliz, o que fazer para ter sorte no mamor? Preciso ser feliz, diz aqui, guia Possidone Oliveira, touro, 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 tem Júpiter na sétima casa astral, hein? É uma influência muito poderosa, muito especial, porque a sétima casa astral, governa nada mais do nada menos do que o casamento. Então, como eu sempre falo, a sétima casa astral pode determinar o aparecimento do grande amor da sua vida, pode ser indício de casamento, mas pode ser indício de ruptura também. Para quem não está contente com a sua vida conjugal, com a sua vida a dois, a sétima, a influência de Júpiter, pode lhe dar coragem, determinação, de jogar tudo para o alto e ir em busca da sua felicidade, tá certo? Maria Vanda é canceriana, também está em busca de um amor verdadeiro. Neura, não tem sorte com namorada, como será seu ano? Falou aqui que o filho dela não tem sorte com namorada, é do signo de virgem, virgem tem Saturno na quinta casa astral. Eu diria, se ele encontrar uma moça mais velha, não muito mais velha, um pouquinho mais velha, há chances de ele ser feliz, serão bem maiores. Valeu, Neura? É! A Dayene quer saber se vai conseguir emprego, ela que é do signo de leão, Saturno, sexta casa astral, principalmente em atividades masculinas, onde você possa lidar com homens, ou com produtos masculinos, tudo isso vai favorecer muito a pessoa de leão no ano de 2018. todo mundo perguntando, todo mundo também está compartilhando para poder ganhar? É, exatamente, compartilha aí para você concorrer ao nosso Previsões 2018. Sônia Abreu, minha irmã astral de escorpião, tudo bom aí, Sônia, certinho? Como está o astral? Está em cima? Beleza? Renata Arabian, Renata Arabian é aquariana, tem uma entrevista dia 18 agora, conseguirei o emprego? Se não, conseguirei o emprego logo? Ela é de aquário, o Sol está, hoje que dia que é? Hoje é dia 16, o Sol está em Capricórnio, a influência astral não é tão poderosa assim, ou minha querida amiga Renata, embora eu diga que com o Sol em Capricórnio, você pode também ter vitórias inesperadas, vitórias sensacionais, está certo? Ainda mais porque Júpiter está na sua décima casa astral, onde a gente realiza as nossas maiores ambições profissionais, mas fique ligado aí porque trama de bastidores, rasteira, alguma coisa assim, ligado com pessoas que não gostam de você, que não vão muito com a sua cara, podem de certa forma atrapalhar o seu sucesso, tá? Falei bastante, está na hora de encerrar. Alô, alô, vamos lá, Sagitário, tudo bem aí, Sagitário? Sagitário, confie no seu tino comercial, hein? Será uma boa semana para você que trabalha com vendas. Não acredite em tudo que os outros dizem, Sagitário. E no amor, surpreenda com declarações apaixonadas. Números 4, 10 e 32. Capricórnio, a sua confiança vai ser fundamental para batalhar pelos seus objetivos. Não misture dinheiro com amizade, Capricórnio. E no romance, o diálogo está estimulado e na paquera vai ser fácil, fácil envolver o seu alvo. Seus números, 29, 31 e 46. Aquário, convém não falar dos seus planos a ninguém, hein? Boca de siri, Aquário. Seu desafio será controlar os gastos. No amor, cuidado com fofocas e ciúme na vida 2. Embora na conquista, bom, na conquista, o seu bastral pode brilhar, tá bom? Números 32, 34 e 51. E finalmente, peixes. Peixes saberá enfrentar desafios. Conte com o apoio de amigos, peixes. No trabalho, se esforce para realizar os seus sonhos. E no amor, namoro secreto pode emplacar. E na vida 2, não esconda aquilo que você sente. Valeu, peixes? Os números são 12, 52 e 60. E vamos, então, à terceira e última ganhadora da live da semana passada, Previsões 2018. O nosso trabalho mais completo sobre previsões para este ano, que você compra através do meu site ou através do endereço que está aparecendo aí na telinha. É a Regina Helena Augusto de Jaú, aqui pertinho de Bauru, 50 quilômetros de Jaú. Saudades de Jaú. Mandar um abraço para os radialistas. José Maria Contador. Alô, Mauro Rufani. Mauro Rufani ou Rafani? Rafani, né, Mauro? Antônio Carlos. Zago da Rádio Piratininga, que já faleceu, né? Tenho grandes amigos lá na cidade de Jaú. Um beijo também para Amélia. Amélia que era mulher de verdade. Amélia, né, 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 né. Nunca vi fazer tanta exigência como aquelas que você me faz. Nen, 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 né, paciência. Nen, 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 rapaz. Amélia que era, né, né, né. Eu nunca sei cantar a música inteira, só um pedacinho, um pedacinho, né? Bom, vamos encerrando a nossa live. Na quinta-feira, live especial, você não pode perder. Live muito gostosa, diga-se de passagem. Vamos divulgar as ganhadoras, os ganhadores de hoje, de previsões 2018, apenas R$ 12,99, que você compra no nosso site ou que você compra aí no endereço que está aparecendo na sua telinha, tá? Olha, se à noite a tempestade amaldiçoa a golpes de granizo sob o vento, ouvida o temporal rude e violento e confia-te a prece humilde e boa. Enquanto a terra escura se esboroa, não te faças tristonho desatento. O sol ressurgirá no firmamento, trazendo a luz que salva e aperfeiçoa. Que a sublime esposa te fere amarguradamente, não suponhas no abismo o fim da estrada. Ajuda, serve, crê e espera ainda. A sementeira voltará mais linda quando raiar de novo a madrugada. Valeu, gente! Ficando por aqui, agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte, né? E até quinta-feira vamos divulgar quem ganhou Previsões 2018, né? Dá tempo de você compartilhar? Compartilha que você vai concorrer a Previsões 2018. Valeu! Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.